Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo nosso de 2022 aqui no canal da Verde Campo. E a receita que a gente trouxe pra vocês é muito prática, muito simples e muito versátil. É um macarrão gratinado sem glúten e sem lactose. E quando a gente fala que ela é versátil, é porque você pode montar esse macarrão com os ingredientes que você mais gostar ou com os ingredientes que você já tem em casa. A gente vai fazer com macarrão parafuso sem glúten, mas você pode usar um pene, um talharim, ou a massa integral, uma massa de grão de bico ou a da sua preferência. Vamos colocar no macarrão ervilhas frescas, tomate cereja e azeitona preta, mas você pode colocar o que você quiser. Pode ser brócolis, milho, alguma carne, um prango desfiado, um ato ralado, carne moída ou até cogumelos. Fica a seu critério. E pra deixar essa receita muito mais gostosa, nós vamos usar o requeijão lacfri, vamos usar também o mozzarella lacfri por cima do macarrão pra levar pro forno e hidroquinar. Os produtos da linha lacfri, por serem sem lactose, oferecem uma boa digestibilidade. E o requeijão, vocês vão ver, ele é super cremoso e vai dar todo um diferencial nessa receita. Vamos começar? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal da Verde Campo, porque tem muita receita legal pra você fazer aí na sua casa. O primeiro passo é preparar o macarrão conforme a embalagem. Enquanto o macarrão cozinha, separe os demais ingredientes. Em um bowl, coloque o macarrão sem glúten já cozido, as ervilhas frescas já cozidas também, as azeitonas pretas picadas, os tomates cereja, o queijo mozzarella lacfri ralado e misture bem. Acrescente o requeijão lacfri, que vai deixar essa receita super cremosa, e misture. Prove e acerte o sal. Passe a mistura para um refratário e coloque por cima mais queijo mozzarella lacfri ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 230 graus, por em média 10 a 15 minutos, ou até que o queijo esteja dourado. Quando sair do forno, finalize com salsinha picada. Viram como é simples essa receita? Ela fica deliciosa, dá pra fazer com os ingredientes que você já tem em casa. É ótimo pra comer durante a semana, no almoço, no jantar, ou então até pra você fazer e levar pra casa de um amigo ou de um parente seu. Pois é, e não deixe de fazer, porque a gente tem certeza que você vai adorar. Vamos ficando por aqui. Se fizer, contar pra gente o que achou. E até o próximo vídeo.